Foi nos muros de Trindade que o Fábio começou a mostrar o trabalho dele. As pinturas estão espalhadas em várias partes da cidade. Agora, ele resolveu juntar várias obras em uma única rua. E a Rua 202, aqui no setor Sol Dourado, em Trindade, acabou ganhando outro nome. Rua Belas Artes. Afinal de contas, ela virou uma galeria a céu aberto. Tem de Onça Pintada, a Tamanduá. E tem os famosos também, Jojo Toddynho, a atriz Thaís Araújo, o Zé Golinho. E claro, o nosso querido Leonardo também está nessa galeria. Várias pinturas juntas assim acabaram chamando a atenção. E a rua virou um ponto turístico em Trindade. E é aqui, ó, diante de um muro, onde tem uma das artes do Fábio, que eu vim conhecê-lo e conversar um pouquinho mais para saber um pouco mais da sua história. Que agora você está famoso, né Fábio? Tem vários muros pelo país afora, mas nem sempre foi assim, né? Então, assim, eu sempre gostei de desenhar, desenhar no papel, assim, nunca imaginava que eu poderia trazer minha arte e expor na parede. E, assim, seis anos atrás eu comecei a pintar a parede e o trem foi dando certo. E, assim, eu não tenho trabalho só no Goiás, mas em vários estados. Fábio, e como surgiu a ideia aqui dessa rua, dessa galeria a céu aberto? Então, depois que eu pintei aquela arte da acerola que a Viola Davis e a mãe da Beyoncé compartilhou, aí o pessoal estava vindo de longe para querer conhecer essa arte e perguntava para mim onde tinha mais arte minha. E como a minha arte está meio espalhada na cidade, aí eu resolvi pintar essa rua inteira, que a pessoa vem, conhece a arte e conhece mais um pouco do meu trabalho. E os vizinhos gostaram, aprovaram? Gostaram, eu pedi os muros, tudinho, recebi apoio e consegui realizar esse sonho meu, que era de ter uma galeria aqui em Trindade. A intenção do Fábio é transformar outras ruas da cidade em galerias ao ar livre. Eu quero homenagear Goiás, alguns personagens goianos e essa cultura goiana também. Eu quero, tipo assim, fazer uma galeria só do Goiás. E eu vou correr atrás, quero ver se consigo fazer esse ano ainda, vamos ver, até no final do ano. Hoje ele consegue viver da arte e os convites para espalhar as pinturas Brasil afora não param. Ele está com a agenda lotada. E foi essa pintura, esse muro aqui que fez com que o Fábio ganhasse fama internacional. Fábio, esse muro você passou, você viu esse pé de acerola, que na época estava todo verdinho, todo florido, e pensou o quê? Aí eu passei aqui e me chamou a atenção, eu falei, dá para criar uma arte, misturar a natureza com a arte. Aí foi onde eu pesquisei a imagem e fiz esse rosto e repercutiu. Em pouco tempo, rodou o mundo inteiro. E aí quando você viu pessoas famosas lá de Hollywood, né, gente que você achava que nunca nem saberia que você existia, compartilhando a sua foto. Nossa, eu fiquei feliz demais. Assim, eu estava até dormindo, meu celular começou a pintar toda hora, mandando mensagem. E depois que eu vi, eu fiquei feliz demais de saber que meu serviço chegou tão longe, assim, pessoas famosas como esse. E ter gostado e compartilhado foi uma alegria demais para mim. Fábio, e essa aqui é a mais recente. Um ano depois daquela primeira imagem viralizar, essa aqui agora está tomando conta das redes sociais também, né? Essa aqui, desde o primeiro dia que eu postei, ela já começou a viralizar, a pessoa compartilhar. E foi assim, acho que tem exatamente um ano. Depois daquela, essa aqui. E como que surgiu a ideia dessa aqui? Então, eu estava indo trabalhar, eu passei por essa rua aqui, aí eu vi um rosa, chamou minha atenção, voltei para trás e pedi para a dona para me ceder o espaço, para me criar uma arte e deu certo. É? E a inspiração dessa menina aí, de onde que vem? Essa inspiração é uma modelo americana, que eu fiquei conhecendo ela há poucos dias. E saber que eu tinha feito outra arte e eu não sabia que era ela, ela mandou mensagem para mim. E ficou feliz, honrada de eu ter feito ela. Aí eu já tinha outra imagem dela sem saber, aí eu fui lá, olhei, era a mesma imagem. E falei para ela, ficou feliz demais, compartilhou. E até comentou que queria vir no Brasil conhecer a arte e me conhecer também. A Irene é dona da casa e conta com orgulho que o muro da residência dela agora é ponto turístico. Todos os dias as pessoas param, tiram as fotos aí, está bem divulgado mesmo. É? Vai querer que mantenha a pintura aí eternamente agora? Nossa, e como? E vamos fazer mais do outro lado. O Fábio gosta de usar as árvores, seja com flores ou frutíferas, como inspiração. Basta que ela esteja atrás de um muro. A pessoa que tiver uma arvinha, quiser me contratar, é só entrar no meu Instagram e vai me achar o contato lá e tudinho. E aí vai ter essa beleza aqui para enfeitar. Vai ter essa beleza na porta de casa. E como todo turista que se preze, eu garanti o meu registro no mais novo Muro Turístico de Trindade. E aí vai ter essa beleza na porta de casa.